Fala galera, aqui é o El Mago e vamos começar mais um vídeo e no vídeo de hoje trarei para vocês as principais mudanças na Classic Lorph que assim como o Enripsa na próxima atualização de Dokus terá muitas mudanças e que vai mudar bastante a gameplay do personagem tornando-o muito mais versátil e mais forte, então seja bem-vindo se você puder, deixa o like aí, se inscreva no canal e deixa um comentário para me ajudar e ajudar o vídeo a ser engajado, beleza? a Classic Lorph passou por modificações profundas, um DvB com mais explicações está disponível no site e aqui está a nova distribuição de feitiços do Lorph, então o nível que você obtém em vários feitiços e que eles melhoram foi bastante modificado e nós temos como uma das principais, talvez a principal mudança é que agora o Lorph vai poder bater a distância mesmo na forma bestial isso nunca aconteceu desde que ele foi lançado, ele sempre quando entra na forma bestial, que é quando ele ganha mais dano, mais pontos de movimento enfim, fica mais forte, ele sempre tinha que bater só no corpo a corpo, todos os feitiços deles ficavam limitados com alcance de no máximo uma casa e isso mudou, agora ele vai poder bater até a distância mesmo na forma bestial óbvio que também a mudança tem lá a sua diferença, não vai bater normal a muita distância, mas vai bater considerável para você poder jogar usando um escudo que te dê bônus de dano à distância, por exemplo então isso torna o personagem muito mais versátil e muito mais amplo pensando em várias builds diferentes para ele, o que é muito legal eu vou ler aqui qual é a mudança de fato a forma bestial, o balanceamento, ele tem uma melhora, a penalidade de 100 de alcance foi excluída ele perdia 100 de alcance quando entrava nessa forma né e a melhora é que agora o alcance máximo dos feitiços ofensivos do Killorf que tinha um alcance máximo maior ou igual a 3, foi fixado em 2 nessa forma e a piora é que o ganho de PM foi reduzido, ele ganhava 3 PMs antes e agora vai ganhar apenas 2 mas tudo bem porque ele vai poder bater a distância então isso é tipo uma coisa anula a outra, tá ligado? ficou muito bacana, muito interessante e eu vou mostrar para vocês na prática como é que tá tem alguns feitiços novos e muitos feitiços utilitários do Killorf mudaram eu não vou falar sobre os feitiços elementares porque as mudanças são bem singelas neles o que eu posso dizer sobre os feitiços elementares é que apenas os Killorfs agora tinha vários feitiços elementares que ganhavam bônus quando você acertava o seu alvo no estado presa agora vários desses bônus também são obtidos se você acertar um alvo que não está sob o estado presa porém a quantidade de bônus que você vai ganhar é basicamente metade do que daria se você acertasse o alvo na presa beleza? e sobre os feitiços utilitários a gente vai ver aqui na prática vamos lá ó, eu já deixei aqui tudo separado para poder mostrar para vocês o primeiro feitiço que mudou é a convergência ela agora tem o funcionamento da seguinte maneira ela custa 2 pontos de ação, o alcance vai de 1 a 6, só pode usar linha reta e pode usar duas vezes no turno e um aliado aproxima o lançador do alvo e um inimigo atrai o alvo então se eu usar no espantalho eu puxo ele para mim mas se eu usar por exemplo no meu cachorrinho eu me puxo para ele e isso é muito forte porque pode, permite várias jogadas de movimentação para o Killorf para ajudar a trazer um adversário, enfim é bem legal, gostei bastante dessa mudança e o próximo feitiço que a gente vai falar agora é a Pelugem Protetora esse feitiço também teve uma modificação muito boa para o Killorf ele custa 3 pontos de ação, tem o alcance de 0 a 3, pode ser usado no aliado ou no próprio Killorf na forma bestial ele está proibido, não pode usar mas ele aplica agora 2 escudos em vez de 1 escudo só antigamente ele dava 480 pontos de escudo direto agora ele dá 2 escudos, na verdade ele dava 960 eu acho de escudo direto é isso aí, dá 960 mas agora ele vai dar 2 escudos de 400 e pouco por que isso? porque esse escudo ele é removido toda vez que o Killorf recebe um dano de empurrão e a partir de agora como ele dá 2, quando o Killorf receber um dano de empurrão só metade do escudo será removido a outra metade vai continuar para o Killorf para que ele continue se defendendo e isso parece uma mudança não muito grande, mas eu te juro que para o PVP 1 contra 1 é algo extremamente forte tendo em vista que se você for jogar no corpo a corpo a maioria das builds vai utilizar o Killorf com um Dolphus Emeralda por exemplo, então você já vai ter mil e pouco de escudo e enfim, é um escudo que você pode usar com o cooldown até que baixo, 3 turnos então é bem forte e torna o Killorf bastante tanque outra modificação é no Feitiço Pânico ele custa 2 pontos de ação, o alcance dele é de 0 a 6 e ele tem uma zona de efeito de círculo de 3 casas ele pode ser usado ou no alvo ou no próprio Killorf se você usar no seu próprio Killorf você vai empurrar os seus inimigos que estiverem ao redor de você por quantas casas? duas casas se você utilizar ele no seu presa inimiga ele vai empurrar os seus inimigos ao redor da presa por duas casas também e ele vai tirar a fuga da sua presa então a gente bota aqui o estado presa e aí não vai empurrar ninguém porque não tem nenhum aliado do espantalho aí mas o espantalho vai perder a fuga aqui menos 40 de fuga o que também é bem legal próximo Feitiço é o Latido ele aumenta os PMs do alvo e aplica nele os estados inabalável e latido custa 2 pontos de ação o alcance vai de 0 a 4 pode usar a cada 2 turnos e ele retira os estados inabalável e latido e aumenta a raiva do lançador se esse sofrer danos do corpo a corpo mas não retira mais os pontos de movimento então, bom, é bem legal também tem essa mudança que você não perde os PMs caso você sofra dana eu acho que isso é mais pensando quando você está jogando contra alguém de entrave se você está jogando contra o cara de entrave ele poderia te dar uma torta já tira esses 2 PM te tira mais PM depois com os feitiços que batem enfim que tiram PMs e etc tá ligado? mas é isso o próximo Feitiço que a gente pode falar agora é o Casmo Risse ele custa 2 pontos de ação o alcance dele vai de 1 a 5 pode ser conjurado apenas em linha reta e só pode ser acumulado uma vez no máximo o intervalo de relançamento é de 2 turnos e ele aplica o estado de gravidade do inimigo visado se ele for uma presa aumenta os danos sofridos pelo alvo e teletransporta os cães do lançador em contato com ele e aumenta a raiva do lançador precisa ter alvo então se a gente usar aqui ele puxa o nosso cachorrinho perto do nosso adversário o que é bem da hora é bem forte até porque a invocação do Killorf tem um dano muito bom como vocês podem ver bate no dano neutro que também sempre vara resistência no PVP então esse é um feitiço muito legal que traz o cachorrinho para ajudar a bater e é bem top e ele pode ser combado com vários outros feitiços a gente tem agora o feitiço novo esse feitiço lua nova ele foi implementado no lugar do feitiço canal canino o feitiço canal canino foi excluído para dar origem ao lua nova que é um feitiço muito muito forte ele custa 2 pontos de ação você só pode usar no próprio Killorf e não pode ser usado na forma bestial por que? porque ele reduz a duração de efeitos no seu lançador em 2 turnos e o transforma no modo fera então assim você vai entrar na modo bestial de graça e na hora que você de graça não né por 2 PAs mas você vai entrar na hora que você quiser não vai precisar mais ter estado de raiva ou não o que pode ser muito bom em situações que o seu adversário correu e sei lá acabou o estado presa dele por exemplo o prêmio da caça né acabou e você precisa pegar o cara então essa é uma forma muito boa para ganhar alguns PMs e poder avançar e aí se você quiser sair desse estado bom agora isso também é possível apaziguamento mudou um pouco o seu funcionamento ele ainda cura 15% dos PV máximos mas ele também retira o Killorf da forma bestial ele custa 3 pontos de ação pode ser usado a cada 2 turnos e ele pode estar usado tem que ter raiva para você usar ele né porque ele vai consumir o estado de raiva ou tem que estar na forma bestial e aí quando você usa você sai desse modo de jogo bestial o que também está bem legal agora a gente vai falar sobre algumas variações que a gente ainda não falou porque são variações desses feitiços utilitários que eu acabei de mostrar são elas perseguição ranço chamado da matilha e afeição que também tiveram mudanças os outros feitiços não mencionados não foram modificados pelo menos por enquanto chamado da matilha inclusive também ficou bem interessante então vamos testar esses 4 novos aqui a gente começa com perseguição custa 2 APs pode ser usado o alcance de 0 a 6 e coloca um glifo em uma célula livre que aumenta o PM do aliado então se você colocar ele normalmente aqui você vai ganhar 2 PMs esse feitiço meio que já funciona dessa forma tá ligado ele fica aí no mapa eu costumo chamar de armadilha do Kill Horse porque fica tipo uma trap e os seus aliados aproveitam dela para ganhar PM também enfim tal legal mas a grande vantagem dele agora é que na presa inimiga ele aplica o estado de perseguição no alvo que coloca um glifo debaixo dele no começo do seu turno esse efeito só é aplicado se o alvo ainda for presa e não pode ser retirado então o que significa? bom eu vou colocar presa no cara e vou usar a perseguição nele e aí eu vou dar uma liberação aqui só para mostrar para vocês como é que vai funcionar de fato tá? o glifo de perseguição ficou aqui então eu posso ativar e ganhar os PMs ou seja levei o cara para longe tá certo? e aí no turno do espantalho olha o que acontece o turno dele acaba e um novo glifo de perseguição é lançado então se eu bater com alguma outra parada e empurrar o cara eu também vou ganhar novamente os dois PMs no próximo turno então ficou bem legal bem mais versátil traz uma liberdade muito maior para o Kill Horse para a equipe dele também pensando no competitivo e no jogo em equipe então mano forte bem forte agora a gente pode falar do ranço ele custa 2 pontos de ação o alcance é 0 o acúmulo máximo de efeitos é 10 e o intervalo de relançamento é de 3 turnos ele aumenta a potência dano de empurrão e o bloqueio do lançador e aplica o estado ranço aumenta as mesmas características se o lançador sofrer danos então bom quando você usa calma aí que acabou o turno quando você usa no próprio Kill Orph ele já ganha 80 de potência 40 de dano de empurrão e 20 de bloqueio e cada vez que o Kill Orph sofre dano ele vai ganhando uma quantidade suplementar 15 de potência 10 de dano de empurrão e 5 de bloqueio ou seja dá para chegar em 150 de potência 100 de dano de empurrão e 50 de bloqueio se você conseguir acumular os 10 buffs aí no Kill Orph achei bom ok tá bacana e agora a gente pode falar sobre o chamado da matilha também está bem forte esse feitiço o chamado da matilha funciona da seguinte forma ele custa 2 APs o alcance vai de 0 a 6 e o que ele faz ele pode ser usado a cada 2 turnos e ele reduz o intervalo de relançamento do feitiço bazucão do lançador e se o alvo for lançador ele vai atrair todos os aliados em sua direção tá vendo e se o alvo for a presa deixa eu ver o que acontece tem que estar na presa né se o alvo for a presa ele vai atrair ainda mais tá ligado atrair ainda mais casas então e isso é pra sua equipe inteira tá não é só pra invocação do Kill Orph não são pra todos os seus aliados e ele também dá erosão agora causa 10% de erosão no alvo ou seja ficou muito forte mano o bagulho dá erosão puxa todo mundo pra bater e vá pro vá pro velho muito brabo mano e diminui o cooldown do cachorrinho né pode ser reinvocado mais rápido e é isso eu achei bem forte se for lançado na presa atrai 4 casas se for lançado no próprio Kill Orph atrai 2 casas e os efeitos não podem ser removidos eu acho que inclusive a erosão não pode ser removida ela só dura um turno também mas se bobear não pode remover então erosão é irremovível é diferente achei bacana e por último mais ou menos importante a gente tem o feitiço afeição o afeição ele precisa de raiva então vou usar vou usar aqui algum feitiço só pra ganhar raiva e o afeição assim como a sua variação também é capaz de tirar o Kill Orph do modo bestial eu vou mostrar pra vocês agora entrei na forma bestial do Kill Orph e aí o afeição custa 3 pontos de ação o alcance vai de 1 a 4 mas na forma bestial só pode ser usado no próprio Kill Orph antigamente você não podia usar afeição na forma bestial agora pode ele cura o lançador e o aliado visado e troca de lugar com ele requer e diminuir a raiva do lançador se o lançador estiver na sua forma bestial ele retira os efeitos da forma bestial então é bem bacana o Kill Orph agora que pode entrar e sair da forma bestial de maneira mais versátil e enfim eu achei isso muito muito interessante as mecânicas pra causar dano com os cachorrinhos também são bem legais agora e o Kill Orph está muito promissor e como eu disse pra os feitiços elementares não houve muita mudança mas alguns deles que causam bônus quando você acerta um adversário por exemplo o Amarok eu vou dar só o exemplo do Amarok mas os outros que tem efeitos similares a esse de ganhar bônus quando você acerta o seu presa também se aplicam da mesma forma vão funcionar da mesma forma que o Amarok é o que eu disse lá no começo do vídeo se você ele aumenta a resistência no corpo a corpo dos aliados em contato com o alvo e infligida no terra aos inimigos as resistências são maiores se o alvo for a presa antigamente isso daqui só dava esse bônus de resistência se você tivesse batendo na presa agora se você bater no alvo que não é a presa você também ganha resistência ganha metade do que ganharia se fosse a presa mas ganha e todos os outros feitiços do Kill Orph que tem esse funcionamento similar a esse quando você bate numa presa ganha um bônus agora também vão te dar bônus quando você bater em alvo que não é a presa mas vai ser um bônus reduzido essas são as principais mudanças do Kill Orph eu espero que você tenha gostado do vídeo e quando tudo isso for aplicado no servidor oficial eu também vou fazer alguns vídeos tipo jogando com os principais modos do Kill Orph enfim comenta aí qual você gostaria de assistir e se esse formato de vídeo agradou tamo junto até o próximo é nóis valeu falou fui